Olá meus amigos, hoje todos bem-vindos mais uma vez ao canal eletrônico Benevaldo, olha só galerinha eu estou aqui com a placa desse som, é um som LG galera, estou com ele aqui desmontado, dá um pedaço aqui para tudo quanto é canto, o pedaço dele aqui ó, placa principal com a placa frontal, a parte do CD ali e as outras partes dele que estão ali, desmontei completo galera, só que olha só, posso ter vacilado em ter feito isso, um teste simples aqui que eu poderia ter feito aqui, que na verdade fiz, mas passou desapercebido, é o seguinte galera, esse som não está ligando nada, não ligou nada, só que ao testar aqui as tensões da fonte, eu vi tensões aqui, então eu pensei se está tendo as tensões iniciais aí e não está ligando, o problema pode estar na placa principal, por isso que eu desmontei aqui ela né, para fazer alguns testes aqui, só que eu não encontrei aí, pelo menos por enquanto eu não encontrei nada, nenhum problema aqui, não encontrei problema ali nas teclas né, achei que poderia ser alguma tecla em curto, por isso não estava ligando, só que eu me deparei aqui com uma situação que pode, pode né, não estou dizendo que é, mas pode ser a causa do defeito galera, e aí eu vou agora tentar descobrir, né, o que que pode ser, o que que pode estar causando isso né, que pode, a minha dúvida é a seguinte ó, pode ser que seja a causa do problema ou não né, vou fazer umas medições aqui de tensão, para você ver aqui na saída, pronto, já estou com ela ligada, aqui galera, temos o seguinte ó, temos os pinos aqui da saída, saídas de tensões ó, pino 1 tem a ver com filamento, 2 e 3 também tem a ver com filamento, pino 4 é o power control né, que é o que aciona, pino 5 é o GND, pino 6 é 12 volts né, só que esse 12 volts ele realmente não aparece agora né, ele só aparece, o 12 volts ele só aparece quando, quando a fonte, quando a gente arma a fonte, quando a fonte é armada, seja pelo som ou seja, aqui manual mesmo, a gente fazer isso na bancada né, então o 12 volts seria o pino, pino o que que eu disse, 4, 3, 4, 6 né, seria o pino 6 né, então seria, pino 5 aqui, 6 seria isso bem aqui ó, seria os 12 volts né, beleza, aí esses 12 volts no momento não tem né, vamos ver qual seria os outros aqui que teria que ter, pino 6, 12 volts, pino 7 GND, aí tem aqui o pino 8, 5 volts né, pino 8, 5 volts, só que esse 5 volts aqui também, ele pode, vou dar uma olhada aqui depois, aqui já já, mas eu acho que esse 5 volts aqui do pino 8, ele só aparece bem depois, que a fonte liga né, porque dando sequência, só temos o pino 9, pino 9, 5.6 volts, aí tem aqui o USB, 5.6 volts né, 5.6 volts né, o pino 9, aí vamos ver se é o 5.6 que tem aqui já ter, ou se é o 5 volts né, e um deles só aparece depois, vamos ver se é já já, isso estando no pino 9 né, pino 10 é um GND, pino 11, aqui é que tá o negócio, pino 11, 3.7 volts né, então essa tensão, tensão desse 3.7, acredito eu que seja tensão, não tenho certeza, mas talvez seja uma tensão que é pra, que é uma tensão de stand-by, eu acho que seria pra iniciar né, ou posso estar enganado, não sei, tudo começar por essa tensão de 3.7 né, posso estar enganado, vamos ver aqui, mas a gente poderia conferir isso no esquema, o modelo dele pessoal é o CM30, 30 não, é 40 e alguma coisa aqui, 4430, CM4430, posso dar uma olhada no esquema pra ver pra onde vai ser 3.7, se é uma tensão de stand-by ou não, pino 12, é, pino 12, 13 é GND, e 14, 15 é o PVDD, que é a tensão da nossa área de áudio, então vamos verificar a tensão aqui no pino 11, que é pra ter 3.7 né, vamos ver o que que tem né, o negativo aqui é o GND ó, ó, pino 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, né, e 11, bem aqui ó, tá dando aí, nem 3.8 não tá dando, tá vendo galera, então eu tô achando que isso aí não tá certo, não tem como, se é pra dar 3.7 e tá dando menos de 3, então tá errado, por causa que esses circuitos que trabalham com quanto mais com tensão mais baixo, mais são circuitos lógicos, que tem que ter aquela tensão certinha ali, se não tiver não funciona, entendeu galera, diferente de um circuito, por exemplo, que às vezes trabalha com 20 e tantos volts, aí tá ali só com 19,5, 19, vai funcionar, né, 18, mas nesse circuito mais baixo, se caiu ali qualquer voltzinho que seja, milivoltz, ele já não funciona mais, certo? aí eu observei com a fonte ligada, pensei, ah, mas será que quando eu desligar a fonte, essa tensão não volta, não será lá no círculo, a placa que tá matando? aí não, daí eu mesmo desconectando, continua a mesma tensão, né, aí, vamos, ah, vamos ver essa tensão de 5 volts e 5.6, tem alguma coisa aqui, seria eu terminar o pino, pino 8 e 9, né, 8, 5 volts e 9, 5.6, 8 e 9, vamos ver o que que temos em 8 e 9, 8 e 9, tem 5, 6, 7, 8, 8, 8 é bem aqui, ó, 8, não tem nada, e 9, opa, 9, e o 9 temos 5 volts, e ainda tá oscilando desse jeito aí, tá vendo, galera, ó, caindo, ou seja, nem 5 volts mesmo firme não tem, que era bater 5.6, na verdade, né, então tá, é, tá com as tensões baixas, tanto os 5 volts, que é pra ser mais de 5, não tá dando bem em 5, tá oscilando, e os 3, que é pra ser 3.7, não tá dando nem 3, entendeu, galera, então, aí, aqui na fonte acredito que esteja eu, acredito, não tenho 100% de certeza, e esses 8 volts aqui, ele só vai aparecer mesmo depois, porque ele vem aqui por esse regulador, esse regulador, e esse regulador, tem 4 terminal, então, só libera, esse, esse pino 8, que é o de 5 volts, né, o outro de 5 volts, 5 volts mesmo, reguladinho, ó, é, regulador 78R05PI, é, tem um, tem um pino de acionamento aqui, então, esse 5 volts aqui, ele só vai aparecer mesmo depois, então, as tensões que tem que ter mesmo, certo, seria os 3.7 e 5.6, que tá nesse balançado aí, então, esse é um problema que pode estar aqui no secundário, ou no primário, né, então, vou estar observando aqui, testando alguns componentes, já testei, o solto acoplador já testei, na verdade, já substituí, né, porque ele tava com aquele pouquinho de oxidação, bom, então, já aproveitei, já troquei, mas ficou a mesma coisa, então, acredito eu que, aqui, é, não sei, aqui só se for o TL, né, eu vou dar uma verificadazinha desse TL aqui também, pode ser ele, né, com problema, quem sabe, ou algum componente aqui no primário, né, pode ser algum de ouro dizendo, quem sabe, vou verificar aqui, galera, e vou analisar aqui, tentar descobrir a causa, se é que é uma causa, né, galera, porque tem a possibilidade também de essas tensões só firmar, só aumentar mesmo, quando conectado na placa principal e funcionando corretamente, a placa principal funcionando corretamente, né, tem esse detalhe também, tem essa possibilidade, mas eu vou aproveitar também pra, só por causa, dar uma olhada aqui no esquema dele, pra conferir esses 3.3 mesmo, e também tirar mais alguma dúvida que convém ter, beleza? Vou analisar aqui, vou puxar pra gente tentar desenrolar aí o e descobrir o defeito desse som, a causa do defeito, né, o defeito dele é que ele não tá ligando, e ao verificar as tensões, encontrei essa situação aí, né, já serve aí como exemplo pra você, pra você pegar um aí com esse problema, se a tensão, se isso for um problema meu, que é o que a gente vai constatar aí, né, aí você já vê, ah, tá, a tensão tá baixa, então por isso que não funciona, e é baixo, como vocês viram, é pouca coisa, por isso que ia passando em branco, eu ia deixando passar em branco, eu pensei, não, tem quase 3 hoje, tá, né, mas, não, é pra ser 3.7, só tá dando 3, nem 3 não tá, outra é 5.6, nem 5 não tá, não pode tá certo, né? Olá, meus amigos, olha só, voltando aqui com o som já funcionando, tá, certo, já fiz aqui o, analisei aqui a fonte, já fiz o conserto, defini que realmente era na fonte, beleza, e como eu tava aqui um pouco atrasado, já adiantei, agora eu vou só trazer pra você já martigado, né, a causa daquele problema, pra você ver como é que é as coisas. Verifiquei tudo aqui na parte da fonte, fiz tudo a revisão, troquei o fotocopulador, porque já estava, já ruim, né, podendo causar um problema maior, mas, a causa principal, a causa mesmo do, daquele defeito, da tensão tá baixa, né, porque o som não tava ligando, porque a tensão tava baixa, apesar de tá ali quase os 3 volts, mas, não liga, só vai ligar, a partir, de que, a fonte normalizasse, né, que tivesse ali os 3.7 volts, entendeu, galera? Então, sem os 3.7, o aparelho não liga, se tiver abaixo disso, não liga, entendeu? Então, eu analisei, vários componentes aqui no primário, não encontrei nada, e, partindo aqui pro secundário, troquei até o TL, também não resolveu, foi quando eu cheguei nos resistores de precisão aqui, temos aqui dois resistores de precisão, eu fiz uma gambiarzinha aí, vocês sabem como é que eu sou, né, partiu de minha gambi, temos esse resistor aqui, pelos testes que eu fiz, pelos testes que eu fiz, e também pelo que tá marcando nele aqui, é 1K5, esse é 1K5, e esse daqui é pra ser 3K, aí como eu não tinha de 3K, eu coloquei 3 resistores em série, 3 de 1K, tão andando 3K, e tá aí funcionando perfeitamente, entendeu, galera? que era a causa do problema lá, eu estava aberto, completamente aberto, e com isso, tinha atenção, como vocês viram, mas era pouca, e não funcionava, não dava certo de jeito nenhum, e inclusive, não armava essa fonte aqui, quando você jampeava aqui, fazia a ligação, por PS1 aqui, por Power 1, não acionava, essa fonte de jeito nenhum, mandava atenção pra lá e tudo, mas não funcionava, aí depois que eu normalizei, que normalizou a atenção aqui na saída, aí alarmou normal, tá aí tocando, então pra você ver, cara peleja, peleja, e aí quando descobre, a gente, só isso mesmo, mas até você bater cabeça, até descobrir, aí é que tá o negócio, o problema é esse, o problema não é, ah, eu trocou a resistência, não, a resistência aí é, cinco centavos, né, e olha lá, agora o problema não é isso, o problema é o trabalho, até você, descobrir, realmente a causa do problema, o segredo é isso, a gente cobra, não é por, tipo o cara vai perguntar, ah, eu cobrar a peça, não tô vendendo a peça pra ele, se fosse pra eu vender a peça, pronto, aqui eu vendo a peça, bote no lugar agora, e aí que tá, o problema é descobrir, aonde tá o defeito, né, o problema é descobrir, onde tá o defeito, e até chegar lá, até o cara descobrir, analisar, bater cabeça, se estressar, tá, tem hora que dá vontade de você desistir, nem fazer, aí você pensa assim, bicho, porque aqui aí, tá ruim, porque aí eu vou perder o tempo que eu já empreguei, e o cliente ainda vai, perder o som, vamos dizer assim, né, aí a gente vai em cima e consegue, graças a Deus, mais um serviço realizado com sucesso, e deixo registrado aqui, pra servir pra você, servir pra mim futuramente, beleza, às vezes a gente se depara com um defeito desse, bate cabeça, não encontra, e desiste, entrega mesmo, e aí às vezes tá bem, rasinha aí o, a causa do defeito, né, achei que poderia ser, algum diodo zen, como eu falei pra vocês, algum capacitor isso daí e tal, mas não era, era esse componentezinho aqui, esse resistor aberto aí, show galera, até o próximo vídeo, se Deus quiser.